Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês em mais um vídeo de dicas aqui em Starfield. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como criar a nave Pelican lá do jogo Halo, usando o modo de construções de naves de Starfield. Vou estar então mostrando para vocês como criar uma nave semelhante ao Pelican do Halo, tá bom galera? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele curtir, compartilha com seus amigos. Vamos lá galera, vou estar passando aí, então peça por peça a criação do Pelican. Só uma observação, referência a compartimentos de carga e as armas e escudos. Vocês colocam o que vocês quiserem, vou fazer somente o modelo, tá bom galera? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos lá.